Música Pai do Senhor Jesus, mais uma vez aí aos nossos irmãos aqui da cidade de Frenha, Estado de Massa Xuxa e aos nossos irmãos também aí do Brasil Fortaleza, Natal, nosso modesto maravilhoso dia Eu não poderia passar por ele sem trazer uma mensagem diretamente ao seu coração para que você possa vencer os obstáculos e conquistar a vida No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14 diz assim a palavra do Senhor O verbo se fez carne e habitou entre nós Vimos a sua glória, a glória como a do Unigênio do Pai cheio de graça e de verdade Quem é Jesus? Jesus foi tido como Unigênio o único filho que nasceu da Virgem Maria Gerado pelo Espírito Santo, Jesus Cristo veio ao mundo como Unigênio Alguns discordam da data de nascimento Alguns estudiosos dizem que ele nasceu em Março Outros dizem que ele nasceu em Outubro A maioria das pessoas que são cristãs comemoram no dia 25 de dezembro Não importa a data em que ele nasceu O importante foi que ele veio ao mundo Ele nasceu como o único filho de Deus Ele é o Unigênio e também se tornou o primogênito O primogênito é o primeiro entre muitos Como se deu a passagem do primogênito Para ser o primogênito Foi através da crucificação e da ressurreição Antes da morte ele era o Unigênio Depois da morte ele se transformou no primogênito Ele passou a ser o primeiro entre muitos irmãos Que nasceram através do aceitá-lo Aceitando ele Jesus como seu Senhor e como seu Salvador Através de um ato de fé Através de um conficionamento E a partir desse momento em que você não apenas comemora o nascimento Mas deixe Jesus nascer no seu coração Você e eu passamos a fazer parte da família de Deus Que tem no Senhor Jesus Cristo o primogênito E tendo ele como primogênito Nós temos o direito de apropriar dessa herança Você que está nesse momento com o sentimento lá embaixo Com o coração despedaçado Talvez num momento de muita dificuldade De muita aflição Onde a escassez está tomando conta de você Onde as necessidades já estão te afogando Te sufocando Levanta os teus olhos Levanta o teu coração E entenda que você pode fazer parte da família de Deus Não comemore apenas o nascimento Deixe Jesus nascer no seu coração E você terá um futuro cheio das bênçãos Que o Senhor prometeu para todos aqueles Que ao aceitarem em espírito e em verdade Que Jesus é o Senhor Fique com Deus Amém Fique com Deus